Sexta-feira então se o senhor pegou o dinheiro, conta como é que foi? Sexta-feira eu vim na Caixa Econômica e peguei todas as continuativas, deu 16 contas. Deu 15.260 reais. Na sexta-feira mesmo liguei pra minha namorada, já agendamos um hotel lá no Guarujá e já descemos pra lá. Ficava sexta, sábado e domingo e só voltei na segunda. Gastei 7 mil dos 15. E os oito agora eu vou ver como é que eu vou gastar. Eu tô pensando em ir pra Fortaleza. Mas dessa vez eu vou sozinho, ela não precisa saber.